Olá, eu sou a Anaí do canal Anaí Camargo e ECEI. Hoje eu estou aqui no Centeno Olímpico Parque, uma praça que foi feita para as Olimpíadas de 96. E eu quero apresentar essa praça para vocês hoje, que é um ponto turístico muito frequentado de Atlanta também. Vamos comigo que temos muita coisa para ver nela hoje. Gente, olha lá no fundo, lá atrás. Olha que lindo, ali está a roda gigante. Nós vamos lá também. Olha isso, que lindo. Olha que lugar mais gostoso para vir. Muito bonito. Obrigado. E a praça está assim, gente, olha só a flor. Olha que lindo. E contornando toda a fonte de água, estão com esses vasos de flores. Gente, aqui nós vamos encontrar esses tijolinhos. tijolinhos, porque todos eles têm um nome. Esses tijolinhos foram doados pelos cidadãos, os moradores mesmo da cidade. Eles custaram 20 dólares cada um, foi na construção da praça. Aí você pode vir aqui, aí tem aqui, ó, 109, 99 ali. Aí essa é a rua do seu tijolinho, de quem doou o tijolinho. Aí ele vem aqui, procura e está aqui o nome da pessoa. Arrumadinho aqui no chão. Aí estão vários tijolinhos. Imagina o tamanho dessa praça, a 20 dólares cada tijolinho. O tanto que não foi, a doação é muito boa, viu? E aqui continua, gente. Em toda a praça que você vai andando, olha, os tijolinhos estão aqui, com o nome das pessoas. E vamos. Olha que lugar lindo. Hoje eu peguei um dia, estou de manhã cedo, bem cedinho que eu vim. Eu peguei um dia bem tranquilo. Mas aqui mais tarde fica cheio de gente. Agora está um friozinho ainda, 5 graus agora. Mais tarde, a hora que esquentar mais, o pessoal vem. Aí aqui fica cheio de gente, eles colocam cobertas no chão, faz aqueles tipos de piquenique. E fica por aqui, bastante gente. Mas olha que espaço maravilhoso. Aqui nós temos ali os banheiros. Mais lá, porque a gente tem parquinho com as crianças. Aqui eu acho muito interessante, é isso aqui, o bebedor. A praça toda tem, até para o cachorro embaixo. Você vai trazer seu dovinho, tem aqui. Ali hoje tem um campo bonito, de flores brancas. Olha que bonito. Nós vamos descer, vamos explorar mais. Muita coisa para ver nessa praça ainda. Aqui também ao redor da praça, a gente tem o Hall da Fama, do futebol universitário nos Estados Unidos. O Centennial Park é um parque público de 22 acres, aproximadamente 89 mil metros quadrados, localizado no centro de Atlanta, Georgia. Ele foi construído pelo Comitê de Atlanta para os Jogos Olímpicos de 1996. Ele recebe milhões e de milhões de visitantes por ano e tem que incluir vários eventos neles. Um deles são uma série de concertos de músicas populares de verão. Também ele é muito famoso, porque aqui comemora-se o Dia da Independência, o 4 de Julho, o 4 de Julho, com grandes espetáculos de fogos de artifício. Essa praça, gente, é muito maravilhosa. Tem muita coisa nela o ano todo. A iluminação de Natal. Também eles fazem aqui pista de patinação de gelo. Então, assim, é um lugar bem bacana mesmo para estar com a família. Aqui foi a evolução das Olimpíadas. Repara bem como é que eles estão vestidos. Bem mais moderna essa última. Cada pilaça dessa que está aqui tem o nome dos atletas. E eu vou agora fazer uma busca pelos brasileiros. Aqui, ó, tem o pessoal que fez handball, handball, hockey. E vamos procurar os brasileiros. Aqui, nesse pedaço que a gente está aqui, é lindo, gente. Que pedaço bonito aqui. Aí é um tributo aos atletas das Olimpíadas de 96. E eu já achei onde estão os brasileiros. Do futebol. Vamos aqui. Essa pilaça daqui está aí. Vamos lá. Aqui está o primeiro lugar, né? Que foi o ouro, prata. E o Brasil ficou com a medalha de bronze. Aqui nós temos o Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário. Aí tem também Roberto Carlos. Tem o Rivaldo. Então, está aqui, ó. Vários outros, olha. Vamos descendo aqui. Esses são os atletas brasileiros. Eles ficaram com bronze. Eles eram cotados para o ouro. Mas, infelizmente, não conseguiram. Mas, aqui, essa praça é muito bonita. Olha que bonita. Então, cada pilastro dessa está o nome dos atletas. E olha aí, nossa bandeira. Daile Brasil. E aqui também, a gente achou mais brasileiro, ó. O povo é o amador do Brasil. Achamos mais um brasileiro aqui, o Adriano Lima. E aí, nossa bandeira. E aí, nossa bandeira. Aqui tem um playground para as crianças. Vem dos dois lados da praça. Ó, bem bacaninha. Bem arrumadinha. E aqui, gente. Do lado do Centeno de Meolim, que parque, a gente tem o Mundo da Coca-Cola. O Museu dos Direitos Humanos. E do meu outro lado de cá, eu tenho a Georgia Aquarium. O segundo maior aquário do nível. Obrigada por ficar até o final. Obrigada por ficar até o final. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.